Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Robin, só antes de mais nada, já deixa o like no vídeo e também se inscreve no canal, rapaz, não custa nada você se inscrever e o barulho acabou de chegar, vamos ver que esse moledito veio, rapaz, eu nem olhei, vamos dar uma olhadinha, vazio, rapaz, ninguém, será que sou o primeiro a chegar lá? Rapaz, chegou nesse instante aqui, pontualmente, cliquei lá, bom, deixa o like no vídeo, não esquece, vai deixar o like no vídeo, vai deixar o nosso querido, deixa like no vídeo, e você vai ficar bem, deixa dislike no vídeo, e você vai acordar no além, aí você vai acordar no além se deixar dislike, beleza gente, vamos lá, vamos ver que o nosso Mr. Baron trouxe de vez, vamos lá, rapaz, cheguei primeiro com a mensagem dele, rapaz, eu mando a mensagem, vamos ver o nosso Baron, rapaz, essa aqui, cheguei já, cheguei primeiro, vamos lá, vamos ver como tá aqui nosso Baron, 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 chegou, vamos ver o nosso Baron, temos aqui, nosso Baron, rapaz, aglomeração aqui, com licença, tá por causa do Baron, aí, vamos ver, Mr. Baron, hum, vamos lá, vamos por etapas, temos aqui, temos aqui uma, nossa, que um, ai, que ombreira mais estranha, gente, sei lá, né, hum, confesso que não me agradou não, nossa senhora, bom, temos o que aqui, Prime, Expel, Grineer, 55% de dano contra Grineers, é, quando for fazer umas missõezinhas com Grineer, pistola, é que é pistola, né, é, mais ou menos, uma coleção, e aqui também temos o que de pistola também, Prime, Prime, Expel, Infested, é isso que fala, né, 55% de dano de infestado, mas é pistola, então, ó, hum, quando vem a praga de selar, tinha só muito pistolinha lá, viu, interessante, interessante, vale a pena pegar pra poder coleção, tá, gente, vamos botar uns dois aqui, esse daqui, Vermilion, Storm, postura, entrelaça, chutes, garras, é pra garras, garras, será que, hum, Ah, vem que é uma garra, né, é interessante, rapaz, é, então, ó, mas é fácil de pegar, tá, gente, eu peguei 16, então, não vale a pena, ó, tá, isso aqui deve durar pra ir em algum lugar, então, não gasta dinheiro com isso aqui, não, não vale a pena, o que temos aqui, olha, tem outro 16, tá, também eu peguei 16, de corpo a corpo, 60 de dano de igno, mais 60 chance de status, bom, se você não tiver, puxa vida, ó, é que assim, como eu peguei 16, daí tem algum lugar que vai farmar, tá, quando eu tô fazendo um shotzinho de farm, se você tiver paciência, mas se não, você pode pegar um pelo menos, né, porque isso aqui vai bom pra venca, né, é, isso aqui também, opa, opa, isso aqui seria o que? Prime Firestorm, melhora o raio de explosão das armas com ataques radiais, hum, isso aqui, isso aqui é bom, isso aqui é bom pra, pro arco, hein, explosão, hum, é, interessante, hein, ó, melhora o raio de explosão das armas com ataques radiais em 66% de raio de explosão, interessante, vale a pena pegar, tá, 3 Prime, hum, interessante que isso aqui, esse trequinho aqui é uma, hum, um feixe espinhoso, é, é um quadrinho, né, tá de ponta cabeça? Tá de lado? Sei lá, é, 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 barna, você tá me zoando, né, bom, isso aqui é uma decoração, quem quiser colocar um jarro lá, florido, na nave, que interessante, que temos aqui, ah, um brasão, o brasão, gente, eu fiz, eu vou deixar aqui embaixo no descritivo, brasão, meu, é, puta, se, se falo que não, tá, é, não vale a pena não, bom, paletinha de cor, tá, aí sim, pra quem não tem nenhuma cor, vai de um cinza pra um azulzinho, né, azul, tem um azulzinho, marronzinho, é, tá, não é aquela paleta de cores, mas tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis tipos de cor, é, vale a pena, vale a pena pegar, tá, o que mais temos aqui, efêmera lotus, oh, eu achei bacaninha essa efêmera aqui, meu, bonita, eu comprei essa aqui, ó, achei interessante, ó, né, ó, ó lá, legal, eu achei, é, desse que é legal, é legal, é legal, é legal, que temos aqui, a auricular, hum, lindo, bem, quem gosta, né, mas assim, tem tanta coisa pra você gastar, tá, custa quantos do Ducati? 500, assim, rapaz, tu vai pegar primeiro, pelo menos, os mod prime, pra depois pegar um brinco, né, pelo amor de Deus, vamos lá, opa, skin da nave, é uma skin bonitinha essa aqui, hein, ó, legal, né, eu não uso essa nave aqui, mas, o pessoal tá pedindo muito pra poder fazer os vídeos onde dropar as naves, confesso aqui pra você que é bem aleatório, mas vou tentar achar um local decente, tá, é skin, aqui temos aqui, opa, super vandal, aí já, já são armas, maestria 14, precisa pegar pra quem precisa maestria, beleza, já tá maestriaizado, aqui temos dual, hum, rapaz, essa arma é muito rara, isso aqui é muito raro, rapaz, isso aqui, demorou, anos, não, você não tá entendendo, minha conta tem quase 3 anos, rapaz, isso faz tempo, isso faz tempo que não vem, se eu não tiver enganado, porque, ó, eu tô na minha conta normal, tá, eu não tenho essa arma aqui ainda, se eu não me tiver enganado, isso aqui tá sendo vendido a 600 platina, rapaz, rapaz, eu vou dar uma olhadinha, eu acho que vale a pena comprar umas 4, 5 e guardar, rapaz, eu tenho certeza, porque, porque não tenho, eu não tenho, eu tô na conta principal, tá, eu não tenho, bom, fora a ervoria aqui, isso com certeza você tem que pegar, porque eu tenho certeza que, meu, eu não tenho, não tenho, ó, miragem skin, imortal, legalzinha, legalzinha, tá, eu tô fascinado aqui, eu não tinha, eu falei com o meu amigo, essa semana, ele falou, Dan, tem uma arma que você não tem, é, o Romero falou pra mim, Dan, não, você não tá entendendo, o Romero falou pra mim, Dan, tem uma arma que você não tem, e ele andou pesquisando, tá uns 600 platina essa arma aqui, e faz muito tempo que não vem, bom, temos aqui também um táxel, skin do táxel, eu te falo que é desnecessário, né, gente, ninguém joga com táxel, né, então, tudo bem, aqui temos uma, um glifo, carvate, e temos também aqui, ó, a redimer, skin, sabe o que é a redimer legalzinha, meu, skin da redimer, eu jogo bastante redimer, viu, tá aí, tem uma coisa que eu vou comprar, e temos aqui a flecha, skin, também é skin, ah, bom pra, ó, ah, uma flecha, não, não, aí, aí, esse quebra, quebra o barato, o que mais temos aqui, opa, rapaz, tem mais coisa aqui embaixo, vamos ver, não, aí é com a vasto, vasto, não, não, aí, não, ô, bar, essas licas aqui, são todos lixos, vasto, não, tudo bem, Volt Prime Diagrama, rapaz, veio do Volt Prime Diagrama, compra, essa aqui você tem que comprar, rapaz, viu, rapaz, veio, veio, ó, ô, o barulho veio bom, esse barulho veio bom, rapaz, você fez aqui, não, esse barulho, e aqui temos, rapaz, compra, porque é o seguinte, é o diagrama, nossa, vou ter que vender muito lixo, hoje vou ter que jogar bastante, tá, ciandana, ciandana, bom, rapaz, e temos aqui o que, por último, e não, menos importante, sim, é menos importante, é, uma massa sentindo, bom, o que que você precisa comprar, você precisa comprar essa Dual Securion Prisma, porque isso é muito raro, eu não tenho, tô na conta principal, ó, vou mostrar, vou subir o perfil pra vocês verem aqui, ó, tá, equipamentos, eu tô upando agora a minha, a minha gara e arma, as que, uma arma dela, tá, mas essa arma eu não tenho, 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 rapaz, então você vai ter que pegar essa arma, de qualquer maneira, nem que você tenha que vender um rim, tá, e pegar a relíquia do Volt, pegar a relíquia do Volt, porque aqui tem um BP, show, bom, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou só que vender alguns lixos, porque veio, e pior que um amigo meu tá fazendo, ah, vou comprar essa arma que eu não tenho, meu, vamos lá, vamos ver, bom, gente, é, deixa eu só vender algumas coisinhas aqui, nossa, eu fiquei até empolgado, eu esqueci, onde tá, cadê a maquininha do Baron, tá ali embaixo, ué, ah, tá aqui, tem muita gente aqui, ó, bom, lembrando, gente, tome cuidado quando for vender itens, tá, eu, como sempre, eu não vendo itens, os meus personagens, tá, os, eu vendo armas, as armas, até que eu, ó, vamos vender a minha aqui, ó, tem uma cabronco, vou vender uma cabronco, não, ah, esse aqui, a base, vendo um desse aqui, só pra vocês verem aqui, ó, vou vender um desse, fang, eu consigo sempre deixar 10, né, me condiz, deixa eu ver se consigo pegar, pergunta aquela parte lá, tá, agora começou a fabricar, porque eu gosto de vender, vou vender duas, acabou, outra aqui, só pra, eu preciso de 500, né, 500, só pra poder pegar essa arminha aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, sabe, uma coisa que vale bastante, tem uma coisa que vale bastante aqui, quer ver, ó, vamos ver, não, aí não, não, nossa, tem muito, não, tem umas coisinhas que vale muita platina, aí tem que é esperto, Nicondi, eu posso vender, eu posso vender duas, isso aqui, posso vender três, tá, deve ser 500, vou fazer mais um item aqui, a, ah, não, Paris, vou vender uma, com certeza que é Paris, o que mais temos aqui pra vender, posso vender uma da Hortis, também, a Hortis é, uma Hortis é listinha, a Hortis é listinha, entendeu, pode vender um aqui, ó, Hortis, realmente, bom, tá aqui, ó, vamos vender aqui, tá, lembrando, ó, tá vendo, ó, lógico, tudo isso aqui vai de platina, tá, gente, só que sim, algumas coisas valem mais, outras vale menos, mas aqui, eu confesso que tem, não tem muito platina aqui, e tal, mas fica esperto pra não vender, coisa que vale a pena, ó, me deu o total de 670 Ducati, certo, vou vender aqui, tá, e vou lá comprar essa arma, com certeza, porque isso aqui não tinha, rapaz, nossa senhora, tá muvucado aqui, hein, gente, o pessoal vai pegar, vai pegar, resumindo, gente, o que vale a pena aqui, se você precisa pegar, se você não tem muito Ducati, pega isso daqui, porque isso aqui é raro vim, isso é muito raro vim, e as relíquias do Volt, pode ir pra platina, beleza, então vou comprar um desse aqui, com certeza, ó, não tá nem macerizado, enquanto tem 3 anos, vamos lá comprar aqui, ó, comprar, beleza, e vamos pegar também, aproveitar uma relíquiazinha do Volt aqui, vou comprar mais, vou ter que comprar muita relíquia do Volt, tá, é 125, beleza, e se você gostar do bairro aqui, interessante, tá, então resumindo aqui, se você precisa comprar, compra esses Primes, se você tiver opção, compra os 3 Primes, show, a pretinha de cores, as armas, principalmente essa aqui, principalmente essa aqui, e você vai comprar também essa relíquia, tá, Neo O1, que é do Volt Diagrama e do Volt Sistema, falou, gente, deixa o like aqui no vídeo, e se você tem gostado, o barulho, essa vez é interessante, falou, deixa o like no vídeo, até mais, tchau, e pega isso aqui que é importante, tchau, deixa o like no vídeo também, e também, se inscreve no canal, rapaz, se inscreve, deixa, se inscreve, não custa nada, aperta o sininho, barulho, bacana, falou, até mais, tchau, deixa o like, e se inscreve, por favor, não custa nada, tchau.